e eventos novos saiu aí olha essa sorte de natal em mano mas aquele evento da tampeda já tem essa moto aqui a conta principal certo a galera que tá chegando aí já bem-vindo comenta se tá tudo ok então imagem tá de boa é já saiu os eventos aqui deixa eu colocar pra correr até a base tá na minha conta do zero tá galera dá uma olhada aqui ó aqui é beira da floresta nevada certo se não me engano essa daqui é aquela já teve esses eventos ó dá pra usar ração aqui tá deixa eu ter ração dessa conta aqui tá tem um pouquinho maletas maleta de natal 599 20 dias vai durar né galera promoções aqui tiver as promoções aí tá galera do jogo ó animais edifício equipamento e money né ó aqui interessante em beleza olha aí sucesso demais agora vamos lá deixou esse aqui vale do vento no norte ó também dá para utilizar ração aqui tá galera e essa daqui arena beleza vamos entrar aqui na base aqui ó olha lá olha lá olha lá já apareceu aqui ó me ajude a subir camarada olha aí hein beleza apareceu aqui também presentes aqui hein galera e tá dois tá já cumpri aqui a missão do ciders vamos falar com ele aqui tá todo ano a mesma coisa eu freddy estávamos levando os presentes aí fomos atacados por invasores né ele se mandou e eu fiquei preso na beira da floresta nevada veja se sobrou algo lá em ó eu tenho uma missão aqui tá volta aceitamento vai até a beira da floresta nevada beleza e que que é isso aqui ó a próxima recompensa doces o level 7 caixa de fogos a sinalizador a conta de projetos de armas doces presentes tá galera olha essa daqui então não esquece uma mochila não dá para a gente ver né galera também essa aqui eita dois aí o saco papai noel galera essa daqui vem a caixa com divisórias ó muito prática para armazenar pequenas peças nível de 19 em cara olha isso daqui vamos ver como é que a gente vai fazer esse aqui gratidão do nico né vixi maria provavelmente barato aqui não vai ser fácil de fazer não hein deixa eu tirar essa 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 roupa aqui ó para neste evento de natal né galera apareceu aqui ó tá mais uma promoção vamos aqui agora então primeiro na beira da floresta que tá do lado da base né velho ó a gente bolinho saliente né membro do canal aí ó grande cuti ó tem a tem objetos não identificados ali em eu esqueci de pegar uma massa de serra né velho e mandei esqueci de pegar uma branca galera eu tô com a rachacucca aqui tá ótimo né ó os zumbis eles estão diferente digamos a skin pelo menos né ó o lobo a alzo os zumbis aqui eles estão diferenciados tá galera beleza tá com a touquinha ali ó beleza deixa eu ver se eles estão dropando não até agora é coisa normal tá pegar esse daqui ó carro abandonado mais presentes ali ó eita viu a gente hein galera zumbi rápido 40 pontos do passe beleza vamos ver se a gente localiza hein velho ó lá achei uma caixa aqui ó fácil hein muito fácil o guti 100% eita pega não dá caraca velho brigadão hein tá galera todo mundo que tá assistindo aí ó o pior dúvida se deixa no chat aí tá ó então conseguimos três brinquedos de madeira aqui hein beleza agora vamos ter mais caixotes pra cá ó são três ó o mateus boa noite daqui será salve mano não dá link é o like né velho likezão aí pra fortalecer né mano ó então vá volte para casa mas vamos dar uma analisada aqui nesse ó a rena a rena será que ela vai dropar alguma coisa de frente acho que sim ó lá nossa não não dropou nada não só carne mesmo né beleza mateus ali guerra estou bem né mano um grande tacuma olha aí o tanto de coisa que a gente conseguiu hein colocar essas coisas pra cá ó vai só atrapalhar no inventário tá cola esse aqui eu vou tá levando de volta pra casa né galera aí couro perfeito vamos lá tá tudo ok só deixa ver se tá ligado aí as músicas tá sim vamos lá ver se tem mais algum baú aqui por cima tá galera esses aqui não estão dropando nada né deixa o boninho fazer eliminação deles ali acho que era só esses três caixotes tá só verificar um pouco mais aqui ó vambora vamos voltar pra base né ainda tem o outro caminhão lá hein mano será que vai ter uns boas lá pra gente fazer eliminação tem mais nada pra cada vambora tá aqui ó ou 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 você achou os presentes encontro fred também vamos levar o natal para todos vamos lá até o vale do vento no norte hein beleza isso aqui por enquanto não vai servir pra nada aqui ó né galera ó tá gratidão do nico ele provavelmente vai liberar alguma coisa ali mais pra frente deixa eu colocar isso daqui na base galera eu vou pegar uma arma branca né ó a vale do norte é essa daqui tá tô sem energia Ei Darky você já fez algum vídeo com modo econômico na arena vários hein mano e hoje vai ser um deles também tá beleza elas também né galera olha lá apareceu ó salve o fred tá galera caraca tá cheio de invasor mano pronto fizemos a eliminação deles dropou ó dropou uma clock nossa você já começa a se animar um pouco os eventos galera quando o o o boot ele dropa uma arma nova cara isso nunca acontece em lugar nenhum tá galera agora sim eu botei fé hein velho o boot dropou uma glock aqui velho tá vamos lá matei no facão olha com o fred olha o fred aqui ó eles soubaram ah na tá não deve estar ter ido longe né ouvi dizer que eles esconderam tudo na caverna dê uma olhada lá vou fazer o seguinte aqui eu vou já posicionar uma glock cera aqui ó e o facãozão né que essa minha roupa já já vai quebrar inimigos ali olha lá o jesk o jesk hahaha tá pego isso é zumbi mano acho que não acho que é zumbi né velho é zumbi ó tá vou mexer com eles agora não tá galera deixa eles ali faz eliminação só do essencial ó tem mais um aqui ah eu lembro desse mapa só que agora tem mais zumbi tá aproveita mano olha aí ó tá dropando bastante carne é vou ter que fazer a eliminação deles essa shotgun vai ser interessante né racha cuca até toma pouca ideia mano beleza ae boninho fez a eliminação geral ah galera olha lá olha lá beleza ó tem que pegar mesmo ó masculia olha aí ó no evento aí ó as coisas novas aí do evento beleza vamos fazer a eliminação de todos ó olha lá 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 olha lá ele lá ó vixi oh que ideia tá mano tadinho tadinho deu até dó agora ó deu até dó mano se ele não levantar mano se ele continuar desse jeito ih mano sofreu ah mano poxa vida cara olha lá tem ih mano se ele não vai me ver de novo vixi eu com a massa de serra com o cortador de medo nossa velho desalimei um pouco porque voltei a jogar Brawl Stars mas aí seria ah entendeu entendeu nunca joguei não pouca ideia o outro nem viu a gente e tal distraído toma você ainda tido uma chance de vem que te matou bora deixar o like pra fortalecer o canal né colequinha as grandes casquinhas olha aí feijãozinho tá agora vamos pegar isso daqui ó pronto borrar borracha as coisas deixa pra lá né cadera vai até a caverna tá pedindo pra gente ir lá na caverna eu tô me aventurando aqui por fora né mas a gente tem que ir pra lá tem que fazer a eliminação deles né será que chama todos vou colocar aqui a shotgun será que vai chamar todos cadera olha lá não não chama o som então perfeito ó colocar aqui o facão vai lá o bolinho olha lá faz a eliminação de todos eles hein mais um pronto chamar na maciota aqui né cadera pra não vir geral ó olha lá cadê o outro ele tá de frente né ó ixi vê os dois agora hein não tem problema não ó pronto já era olha o zumbi fantasiado galera olha a toquinha haha pronto só acorda olha esse daqui vai dar assim ó tá pacãozão no bucho não entendeu nada tá não entendeu nada tem mais um caixote ali hein galera olha lá ó será que ele vai ver a gente deixa eu colocar aqui cadê racha cuca toma toma beleza o distraído não viu a gente tá galera os outros viram ó toma beleza eita pega acertou tá mas já morreu tá galera deixa eu ver se eu consigo passar por ele aqui ó perfeito é o zumbi mano ó hahaha tá ali no mó lazer tá o inventário lotou né deixa eu colocar isso pra cá esse aqui também eita pega ó o que que tá acontecendo doido oxe 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 onde apareceu esse esse zumbi aqui galera é um mordedor gelado ele tá enchendo a vida ó nossa pronto já foi feita a eliminação acabou com o problema beleza deixa eu comer quanto barato aqui ó caraca mano minha roupa já tá quebrando já hein olha lá aqui não tem nada eu tava jogando as coisas no inventário né ó vasculha oi mano ó o tadinho do bonitinho mano só ó o moizé salve moizé salve dar aqui lenda do last day tamo junto like cinquenta e cinco hein mano brigadão hein pelo likezão mano beleza eu vou deixar essas coisas pra trás porque eu tô ficando sem espaço né eu trouxe essa roupa aqui eu vou ficar com ela mas porque a coisa minha tá quebrando né tá tem nada aqui nada aqui também vasculha tudo tá galera vocês viram lá que os zumbis eles estavam dropando os itens especiais do evento hein ó lá de novo hein toma que ideia recebeu ó o paulo scroll oxe trocou o nick mano eu conheço a foto não trocou o nick ó o everton tá dropando o glock da delegacia também da ark coisa boa hein mano agatha ó o pedro pedro henrique mandou salve paulo tô com duas filhas e uma esposa pra dar o presente natal só trabalhando sem tempo pulete paulo henrique né velho sucesso hein cara tamo junto mano ó abrindo a caixa moisés blackmail salve blackmail galera que tá chegando aí ó tiver dúvida eu deixo no chat tá opa feliz cadine boa noite já já vou jogar essa atualização né tá bem legal galera olha o tanto aí agora só não me pergunte pra que que serve isso tá galera eu tô conectando tudo ó eu só não sei pra que que serve entendeu a gente vai descobrir tô pegando um monte aqui ó pronto os caramelos já tem ali ó invasor subi rápido hein pouca ideia pra ele ó ainda viu a gente chegamos na caverna um monte de inimigo na frente tá aí perfeito fazer eliminação de todos eles ó e a gente entra nessa caverna ali ó é um lobo lobo doente 300 de vida doido não é brincadeira não tá galera beleza esse evento natal aqui ó coitado ó 300 de vida sorte sorte que ele não viu a gente ó eita nós caraca velho olha isso galera sorte que eu matei ele antes dele dele reagir hein tá vendo vai mexer porque ele tá quieto né ele tava quietinho ali mano fazendo o rango dele eu chego lá o bonitão tem mais um aqui em cima ó depois na hora de ir embora a gente passa por lá eita pego olha isso galera tá vou levar só essa katana por hora o inventário tá lotado vou sempre encontrar essa machadinha de ferro né cara eu tô com medo de chegar lá não mas qualquer coisa eu excluo a carne essas coisas tem problema não inventário cheio vamo lá até cobre cê viu ali o cobra ali ó salve mano Dark Adalcamer já tem bug por evento de natal né abre na caixa acho que é pra fazer caixa do porto né o Michael vamo lá dá pra fazer é tem as caixas no porto as entregas né boa mano vamo lá dar o alert nossa será que eles trouxeram caramba se eles trouxeram isso aí de novo isso é muito bom tá é invasor mano é invasor é que eu não vou brincar com eles não porque é o seguinte minha roupa tá quebrando né galera só é pouca ideia tá galera deixa eu ver toma pronto já era você agora game over distraída ali não viu nada barulho de tiro pra tudo qualquer lado ele tá ali continuando é distraído tá galera olha lá tiro pra tudo qualquer lado e o bonitinho tá aqui ó toma eita vê os dois mano tá vendo vai falador ah é mesmo vem vindo facão mesmo toma de bola aí mano beleza ó então fizemos a eliminação de todos eles aqui ó olha lá legal hein vê o que tem na caixa olha então Kimber Michael acho que é pra fazer caixa Everton nem clico né beleza olha aí ó aqui não teve nada galera teve nada aqui não livra-se dos invasores né pode ter uma ponte ali pra gente fazer pode ser também a ponte né olha lá olha o distraído tomou pelo menos troca ponto né tá vá para casa mas já cara tava tão legal aqui cara olha olha aí galera tira um print tá vou tirar um print aqui dessas coisas peraí deixa eu salvar galera que tá chegando esse dia bem vindo tá se tiver dúvidas deixe no chat gostaria de deixar o likezão aí pra fortalecer tá mano tá então vimos dessa daqui agora a outra é a mesma coisa deixa eu tirar print também não é menos tá essa daqui é menos tá vou tirar um print daqui tira print aí também né galera que você vai precisar aí pra tá trazendo pra consertar as pontes acho que são só essas duas né tem mais uma pra cá são só essas duas só então vou voltar pra casa não deixe os invasores acabarem com Natal oh my god então é isso Dark a Karina tá mandando um salve pra você minha filha mais nova grande salve aí para a Karina a filha do Paulo Henrique sucesso demais hein a família assistindo ainda olha lá Thiago e aí senhores senhora Amanda né ó o Guilherme ali agora vamos lá deixa eu colocar ficou mais um zumbi lá pra trás lá pra trás né ó vamos fazer a eliminação dele acho que ficou só um só aqui não tem mais nada pra gente fazer né os mapas ficaram bem legais hein Guilherme olha aí aí ó que ideia tá você vai dropar couro e carne né certo vambora e mano aqui ó entendeu tá Guilherme olha aí pra que que vai precisar tá atualização então a gente vai colocando esses itens aqui nossa cimento tá pega prego 50 pontos tá Guilherme couro tábua nossa pra que tá fazendo o nossa o bug lá galera pra multiplicar ó as tábuas nossa velho 800 pontos vamos ver aqui agora então é crie um filhote ah não esse aqui já é evento da criação de cachorros né mano então vamos lá vamos ver se aqui vai entregar alguma coisa ó meu celular não é muito bom ele trava muito demora muito pra fazer o bug das tampinhas né eu não lembro dessa moto ó entrega esses itens para o cara lá na base né o Henrique aqui ó eu nunca fiz bug acho que é por isso morro sempre né ó vamos colocar aqui então 50 pontos tá Guilherme a gente pegou uma maletinha como que foi vamos colocar esse aqui agora ah tem uma quantidade de aaaaah tem que esperar a atualização tá Guilherme ó você joga esses itens aqui ó você precisa esperar ele atualizar entendeu ó vamos ver quantos pontos a gente conseguiu aqui ó então ah entendi ó beleza ó certo o Natan acabou de se inscrever no canal no canal aí ó pegar um pouco de couro ali couro prego deixa eu ver se eu tenho couro prego e tábua né coloque aqui vixi já foi já ih ah 20 mano de cada bem pouquinho olha aí nossa dropou mais pontos aqui então precisa desses outros itens aqui agora tá Guilherme só que ele vai conseguir provavelmente com a maletinha tá então tô no level 3 encontrou dos presentes ah então eu que tenho que procurar os presentes e te dar cara não era o contrário não mano olha aí galera então é eu mano que tenho que ir atrás dos presentes cara que filho do céu nossa mano você é muito você é demais mano vou falar o negócio é o seguinte você quer um presente vai atrás caraca mano galera sério não não tô crendo não vai eu tenho que entregar presente para ganhar para ganhar vamos lá ó peguei nível 3 tá então é assim que a gente vai evoluindo até pegar o último tá uai daqui é level 8 galera nossa então tem que completar tudo isso aqui para chegar no level 7 e seus doces aí depois vai vir um presente né e depois que vai vir o saco do papai noel galera certo 23% concluído aí ó carambolas hein